Senhoras e senhores, aqui presente momento importante, momento de conquista para o povo caxiense em especial para os moradores aqui do residencial Vila Paraíso a entrega da maior unidade básica de saúde de Caxias Neste momento, o prefeito Fábio Gentil puxa a fita e todos acompanhando o prefeito Fábio Gentil vão para o desenramento da placa e inaugurando mais esta grande obra, a secretária Chiara Fernanda Fábio Gentil 3, 1, 2, 3